Música Cortaram madeiro, fizeram uma cruz para o meu salvador Madeiro lavrado, com prego escravado, pesada ficou Ele carregou a cruz, no caminho caiu Mas Deus deu-lhe graça, morrendo na cruz, por mim e por ti Foi feito assim, a cruz do salvador Madeiro lavrado, com prego escravado, pesada ficou Perante Pilatos, Jesus foi levado como um malfeitor Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou És o rei dos judeus, disse Jesus, na verdade eu sou O meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou Foi feito assim, a cruz do salvador Madeiro lavrado, com prego escravado, pesada ficou Chegando ao calvário, pregaram na cruz o meu salvador Com a coroa de espinhos, com a fronte sangrada, ao pai suplicou Transpassado de dor ficou, o meu salvador As três horas da tarde, inclinou a cabeça, e ali expirou Foi feito assim, a cruz do salvador Madeiro lavrado, com prego escravado, pesada ficou Que a coroa de espinhos, com prego escravado, pesada có